O que é o produtor? O pecuarista tem como otimizar o uso da água dentro da propriedade? Sim, se a gente pensar que existem dois grandes incentivadores do consumo de água para o animal. Um é o tipo de dieta que esse animal come e a outra são as condições ambientais. Ou seja, se o animal tem uma dieta bem formulada, bem balanceada, que atende as suas exigências de desempenho, ele vai beber menos água, porque a dieta está ajustada. Há uma relação direta entre o que o animal come e o quanto de água ele bebe. A outra questão são as ambientais. Temperatura, umidade, velocidade de vento. Então, se nós, por exemplo, oferecemos algum conforto térmico para os animais, que ele se sinta mais confortável naquele ambiente, ele vai beber menos água, porque a água, uma das funções dela é fazer com que a temperatura do animal fique estável. Então, se ele está com mais calor, ele tem que beber mais água, assim como nós. Bebemos mais água para manter a nossa temperatura corporal estável. O animal vai fazer a mesma coisa. Então, oferecendo alguma questão de conforto térmico, isso vai otimizar o uso da água na propriedade. Falei agora sobre a água consumida pelos animais. Mas existem outras formas de consumo de água na propriedade. Seja para uma irrigação de uma pastagem, de uma cultura agrícola, seja para a lavagem de uma instalação, todos esses consumos, eles têm que ser conhecidos, né? E o produtor tem que identificar, bom, eu estou fazendo isso com eficiência, eu poderia gastar menos água aqui? E também há questões culturais, né? Não se pode mais aceitar, por exemplo, aquela torneira pingando, aquele cano furado, e você vê aquilo, ah, amanhã eu vejo isso. 24 horas e uma torneira pingando, um cano furado, é muita água que está sendo perdida, indo embora. Isso não é otimizar o uso da água, tá? Com certeza. E também, né, dificulta aí também para o bolso do produtor. Agora eu vou te fazer uma pergunta com relação ao consumo de água do animal. Precisa ser água potável? Não precisa. Essa é uma lenda que existe no meio rural, que tem que dar água potável para o animal. Primeira coisa, o que é água potável? Água potável é um conceito que faz parte de uma portaria do Ministério da Saúde e que só está relacionado ao consumo de água por humanos. Humanos têm que beber água potável. Essa é a norma, é a lei, tá? Animais têm que beber água de qualidade. E também existem gerações no Brasil que determinam qual a qualidade da água que o animal tem que beber. Se a fonte é superficial, existe uma norma que determina isso, que nós chamamos de CONAMA 357, CONAMA é o Conselho Nacional do Ambiente. E se a fonte de água é subterrânea, é a CONAMA 396, que determina que qualidade da água tem que ter para esse animal consumir essa água. Com relação à medição de água na propriedade, o produtor precisa medir a quantidade de água na propriedade? Fundamental, porque vale aquela regrinha. Como que a gente vai gerenciar o que a gente não conhece? Se a gente não sabe quanto a gente está usando de água, como nós vamos saber, por exemplo, onde nós estamos sendo mais ou menos eficientes? Então, a medição dos vários consumos de água na propriedade é fundamental. Como que a gente faz isso? Pela instalação de hidrômetros, né? Que hidrômetros é aquele reloginho que o produtor pode adquirir aí nas casas comerciais. Esses hidrômetros de diversas vazões. Os que vão ser mais usados nas propriedades têm um custo médio de 200, 250 reais. Então, é viável adquirir esse equipamento, medir o consumo e, a partir dessa medição do consumo, o produtor vai poder fazer a gestão do recurso hídrico. E com relação à qualidade da água, precisa ser feita também análise da qualidade da água na propriedade? Outra coisa fundamental. Não é porque aquela água é boa hoje, ela vai ser boa infinitamente. Porque a qualidade da água é determinada por várias questões. Por exemplo, o uso que se faz do solo vai determinar a qualidade da água. Se eu tenho uma área vegetada, preservada, uma nascente protegida, aquela nascente tende a ter uma água de melhor qualidade do que uma nascente que está exposta sem proteção. Tá certo? Então, para a gente saber se essa qualidade está mudando, só tem uma forma. Coletar uma amostra de água, mandar isso para um laboratório que seja credenciado para fazer isso e fazer análise. A recomendação, uma análise no mínimo por ano das águas utilizadas na propriedade. Essa análise, uma análise básica, que engloba parâmetros como concentração de pH, nitrato, dureza da água, coliformes totais, ischerica e coli, fazendo esses cinco parâmetros de qualidade, eu vou ter poder de decisão. Essa análise vai custar, claro que dependendo da região que o produtor está, em torno de R$ 150,00. Então, é possível fazer essa análise, fazer a análise anualmente é garantir segurança para os humanos que tomam aquela água, porque muitas vezes a água que os animais bebem é a mesma água que os humanos estão bebendo, a fonte é a mesma. Então, é garantir a saúde da família do produtor e é garantir a sanidade dos animais. Por isso que a análise da qualidade é fundamental. Doutor, muito obrigada pela entrevista. É isso, eu volto com vocês aí no estúdio. O nosso forte é fazer você produzir mais. Cotton Wrap, melhor solução para enfardamento de algodão, 100% brasileira.